Aqui pessoal, um dos segredos da criação, para obter êxito na criação, é isso aqui, isso aqui tudo é minha escultura de tenebre, tem uma caixa aqui, outra caixa aqui, outra caixa aqui, mais duas caixas aqui, se não tiver tenebre, é difícil para criar, tem gente que consegue aí com farinhada e tal, mas tem muitos pássaros que tem que ter o instinto de alimentar os filhotes com tenebre, então tem que ter tenebre, eu tenho aqui esse tenebre maior e do menorzinho, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, o menorzinho que é o do amendoim, tenebrezinho do amendoim, está aqui, pequenininho aqui, os coleiro e tisio adoram esse daqui, pode dar para o teu tisio aí, para o teu coleiro, que eles adoram, então um dos segredinhos é ter essa criação de tenebre aí, pode dar para as suas fêmeas de tisio, para o teu tisio também, que eles vão comer, eu vou dar um tenebre aqui para ele, ele já vai lá pegar, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, como que é que a fêmea se abaixa, estou com umas fêmeas quentes aqui agora, vou mostrar para vocês como é que é, olha, ele já pegou o tenebre lá, está com o tenebre na boca, eu vou mostrar para vocês como é que é, aquilo que eu falo nos vídeos, que a fêmea faz um V, né? Então, criação de tenebre tem que ter para você ter isso na criação, e época de reprodução, deixar bastante material, palinha que eu falo, que são esses cisais aqui, fibra de coco, bastante alimentação, tem que ter fartura de alimentação para a fêmea, tá? Vamos supor, se você dá só a misturinha de coleiro, de tisio para ela, durante o ano todo, chega nessa época de reprodução, você tem que botar farinhada, tem aqui 3, 4 tipos de farinhada, eu eixo a gaiola de alimentação. Vou mostrar para vocês como é que a fêmea faz o V, né? Vou mostrar aqui uma fêmea que ainda está quase pronta, e outra fêmea que já está pronta, ó. Ali ela fazendo, ó, ela faz o V, olha lá, ó. Só que ela ainda não está muito pronta, eu estou mostrando o macho para ela, ela está empinando o rabo e empinando o bico, olha lá. Agora eu vou mostrar uma outra, filha dela, que já está pronta também, ó. Olha lá, vou mostrar aqui, para ver se eu consigo pegar ela aqui e baixando. Olha lá, ó. Olha lá, ela está se abaixando, ó. Está vendo? E aí, é só soltar o macho e fazer a gala. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Deixar o macho cantando, próximo à fêmea, dá bastante alimentação. Ó, lá ela tem um potinho lá com areia, com cálcio, lá em cima ela tem um tipo de farinhada, aqui ela tem a outra, e aqui ela tem a comida dela tradicional. Ali está à disposição dela dois modelos de ninho, o sisal lá em cima, está lá o sisal. E aí vocês vão ver que ela vai aprontar. Olha lá, ó. Vamos ver ela abaixando ali, ó. Ela vê o macho. Ó. Ela vai ver o macho e vai se abaixar. Agora ela não quis se abaixar porque eu fiz a gala dele faz uns 10 minutos atrás. Eu esqueci de fazer o vídeo dele galando. Então, tem uma fêmea fria aqui ainda. Ó, o que é uma fêmea fria ainda, ó. Mostrei. Olha lá o que ela faz. Nada. Tá? Uma fêmea que está quente, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai bater a asinha. Ela bate a asa e faz o V. Essa aqui está aprontando. Essa daqui é a mãe daquela lá. E os meus filhotes eu botei na outra salinha ali. Porque tem uns que eu estou alimentando na mão. Então, era isso, pessoal. Queria mostrar só pra vocês essa disposição aí. Época de reprodução. Época de reprodução, bastante alimentação pras fêmeas. Bastante alimentação. Tenebre não pode faltar. Bastante comida. Tem que exagerar na comida, tá? Exagerar mesmo. Botar aquele milho-alvo que eles falam, que é aquele paínso amarelo. Botar o paínso verde, a mistura. Olha, exemplo. Aqui eu tenho o paínso verde. Aqui eu tenho o paínso amarelo. Aqui eu tenho um tipo de farinhada. Aqui eu tenho a CC2030, outra farinhada. Aqui eu tenho uma outra farinhada que eu faço aqui. Eu compro comida de trinca-ferro. Mou, bato ele no notificador e viro essa farinhada aqui. Aqui eu tenho a areia com casca de ovo. Já falei em outro vídeo. E a vitamina E. Uma vitrine E. Beleza? Outra dica que eu queria dar, aproveitando o vídeo. Fêmea que não esquenta, é fêmea que não é de cativeiro, tá? Fêmea que, geralmente, a mãe dela era de cativeiro e saiu de cativeiro. Tu vê, essa feminha aqui que eu mostrei, que ela tá se abaixando, ela tem oito meses. E já pede gala, já. Então, fêmea que é de cativeiro, ela vai aprontar. Fêmeas que foram pegadas na natureza, dificilmente aprontam. Pode ser que você tenha êxito em alguma ou outra aí. Mas são raros os casos. Um abraço, fique com Deus. Boa criação aí. Desculpe por ter demorado para fazer os vídeos aí. Valeu. Desculpe por ter demorado para fazer os vídeos aí. Tchau, tchau. Desculpe por ter demorado para fazer os vídeos aí. Tchau, tchau.